Eu lembro de você, assim, com tudo engajado, estrelinha do PT, fazendo campanha. Você fez algumas campanhas, né? Fiz bastante. O partido, o PT, te decepcionou? O que aconteceu, que eu parei de fazer campanha, é que eu percebi que a gente ajudava muito, e a gente ajuda muito a colocar o cidadão lá no poder, né? E depois a gente não tem mais esse poder, né? Então, as coisas começam a acontecer e você não é consultado para saber se você continua apoiando. E você não é consultado mais para saber se está certo aquilo ali. Então, é um tipo de intromissão que a gente faz, onde a gente é mais usado do que qualquer outra coisa. Eu resolvi parar de ser usado. Eu continuo tendo a minha consciência política, continuo pensando nas coisas politicamente, continuo me posicionando, votando, nunca anulei meu voto, nem deixei de votar. Acho um absurdo quem faz isso. Acho que a pessoa não pensou direitinho que quem faz isso está elegendo quem está na frente. Então, é uma coisa que... É só você entender um pouquinho de estatística que você percebe que essa abstenção é mais política do que o cara que votou. Não, né?